Fala galera, esse vídeo é um vídeo com muitos spoilers do filme Doutor Estranho Mas pode ficar tranquilo, se você não curte aquele spoiler antes da hora Ou aquele spoilerzinho maroto, não tem problema Eu fiz a crítica sem spoilers E eu coloquei o link aqui na descrição, coloquei aqui no vídeo É só você marcar pra assistir esse vídeo com spoilers depois Assiste, vê lá a crítica, vai no cinema, curte o filme e depois volta aqui Porque quem tá vendo o canal pela primeira vez, o canal não tem edição É com a minha colinha aqui Eu posso esquecer alguns spoilers interessantes, você coloca lá nos comentários Não tem problema nenhum Já começo dando um soco no estômago Quero dizer pra vocês que eu vou falar sobre as duas cenas pós-crédito Mas o soco no estômago é Existe uma morte importante Gente morre no filme Doutor Estranho E é a anciã Já mando logo na cara A anciã, que no filme é uma mulher, não é um ancião como nos quadrinhos Que é interpretada pela Tilda Suíto Ela morre E morre numa luta Dentro, quem conhece os quadrinhos sabe Tem o lance da dimensão espelhada Pra quem não conhece, a dimensão espelhada é a mesma coisa Que a nossa dimensão, só que eles criam um multiverso e você fica através Tá tudo igual aqui, tipo, onde eu tô gravando Mas ninguém consegue ver Então tudo que eu fizer nessa dimensão espelhada Não afeta a terra, não afeta os humanos Não afeta os terrestres, podemos dizer assim Tá rolando uma briga Pesada nessa dimensão espelhada Entre o vilão que é o Kaiselus, né? Que é interpretado pelo Médici Miquelce Tá lá o Doutor Estranho, tá lá o Moro, tá todo mundo E a anciã chega lá, né? E rola essa treta dela, rola essa luta dela com o Kels E o que acontece? Ele bate nela e abre, né? Tipo, uma fenda pro nosso mundo E ela cai de muito alto Mas muitas estão tipo num prédio lá em cima E ela vai caindo Caindo, já cai na nossa dimensão Se arrebenta toda Mas não morre na hora O que que acontece? O Doutor Estranho pega ela, né? E leva ela até o hospital onde ele trabalhava Os spoilers aqui eu vou dando bem aleatórios Então eu não vou seguir a sequência do filme, tá galera? Então ele leva pra lá Daqui a pouco você vai entender Que a Cristine já sabia que o Doutor Estranho tinha poderes Eles tentam trazer ela de volta à vida E ele percebe que ela sai do corpo dela, né? Outra vantagem dos mestres Da ancião, da galera que luta Dessas pessoas que treinam com ela Que eles podem sair do corpo E ela sai do corpo e ele percebe E ele também vai atrás dela E ela chega e fica olhando, né? Tipo, numa janela toda espelhada Que dá pra ver o lado de fora Dizendo, é o momento que eu vou morrer O que eu entendo nesse momento? Que ela sabia que iria morrer E o Doutor Estranho se tornaria o novo mago supremo O Doutor Estranho se tornaria o mago supremo Ela morre e isso é muito importante Eu gostei muito realmente dessa morte Porque mostrou que Doutor Estranho é diferente O filme tem dois vilões O que foi apresentado pra gente nos treves Que é o Caicílios, como eu disse aqui Ele era um treinado Ele era treinado pela anciã A história dele lembra muito do Mordo Vou abrir um parênteses aqui do Mordo E já vou ir pra uma cena pós-crédito muito importante O Mordo, no filme, ele ainda não é o vilão Como é nos quadrinhos Quem curte quadrinhos sabe disso O Mordo, ele ainda é um aprendiz Já bem elevado, já tem uma pegada Já conhece muita coisa Mas ele ainda não se tornou o vilão No decorrer do filme Algumas coisas são reveladas sobre a anciã Inclusive, quando o Doutor Estranho Quando a capa A capa que tem vida Quando ela abraça o Doutor Estranho Porque todos os objetos mágicos Não é o mago que escolhe Não é o aprendiz que escolhe São os artefatos que escolhem Os magos E a capa escolhe o Doutor Estranho Quando ele conhece Nova York Existem três pontos importantes Pra proteger o mundo E desses três pontos Um é Nova York, o outro é Londres E o outro é Hong Kong Um é Nova York, é onde ele fica Que é aquele sótão bonito E tá vários artefatos E lá Tá a capa lá A capa que tem vida E ela pega e abraça ele pra proteger Porque o Caiciros tinha invadido E tentando matar ele com seus capangas E a capa o protege Voltando pra esse ponto Ele consegue lutar E consegue pegar o Caiciros no momento E o Caiciros diz Ah, você acha que como a anciã Ela é viva até hoje Quantos anos ela tem? É porque ela mexeu com a magia negra Não sou só eu que tô mexendo com a magia negra Porque no início do filme Caramba, eu ia falar do morro Tô falando outros spoilers No início do filme O Caiciros mata o bibliotecário Que depois inclusive o Wang Aquele chinês O asiático Não sei se ele chega Com o mal E o Doutor Estranho pega isso e fala isso pro morro Na luta que eles estão entre ele e o Caiciros Antes dela morrer Dá pra ver um sinal na testa dela E esse sinal revela quem se mexeu Quem se envolveu com a magia negra O morro fica revoltado Inclusive com a segunda virada do filme Eu vou falar lá E ele começa a olhar com os outros olhos Na cena pós-crédito Na segunda Porque tem uma e depois tem a segunda O que que acontece? O morro ele vai até Deixa eu pegar o nome aqui No Jonathan Pagborn Que é interpretado pelo Benjamin Brant O Pagborn é o que fala pro Doutor Estranho Que existe esse tipo de magia lá no Nepal E ele parecia ser um personagem importante Porque ele foi curado Ele teve um problema pior que o Doutor Estranho Ele era aleijado e atrofiado Ele vai pro Nepal e volta curado Na segunda cena pós-crédito Nós descobrimos que ele não foi curado Ele colocou magia dentro dele E essa magia fazia Deixava ele conseguir andar O morro chega até ele Já na pegada de vilão Então assim Ele vai virar vilão Ele vai ser o grande Nemesis Sim do Doutor Estranho Ele chega até ele E toma a magia que tá dentro dele E diz assim Eu descobri qual o problema do mundo Tem muitos magos Então não entendeu o que? Que ele vai caçar Esses magos E vai se tornar o vilão nos quadrinhos Um vilão que a galera conhece Pra mim não afetou Tinha algumas pessoas que assistiam o filme Uma Diga-se para conhecer muito quadrinhos Ficou meio chateado Como eu não conhecia essa história Eu achei bem legal Porque introduziu Mostrou esse lance da amizade Mostrava que ele Era Quando a anciã tá perto de morrer Ela diz assim Agora eu vou morrer feliz Eu vou morrer tranquila Porque a Stranger Que é o Doutor Estranho Porque você tem a mente Você é ousado Você não tem medo de ousar Não tem medo de quebrar as regras E o morro é o braço Então assim A mente do Doutor Estranho Com a força do morro Ia fazer eles vencer Mas não é isso que acontece Isso gera uma revolta E é por aí Ele vai virar o vilão Ele vai virar o grande Nemesis Como eu disse O filme tem dois vilões Além do Caecilius Eu ia falar do Caecilius Tem um segundo vilão É o qual o Caecilius Tá trabalhando pra ele Eu anotei o nome aqui Deixa eu só me encontrar É sempre assim Sem edição da Nisa Não edita porque não quer É o Dormammu O Dormammu Pra quem conhece Os quadrinhos Pra quem não conhece Ele é uma espécie Ele lembra muito o planeta E ele vai comendo Ele vai se apossando De vários planetas Ele chega E vai se apossando Dos planetas Ele diz que vai dar A vida eterna Pro Caecilius E é por isso Que o Caecilius Se liga a ele Chega o momento O que que acontece O Caecilius Ele consegue derrubar Londres Ele derruba A proteção de Londres É quando explode Ele invade Inclusive o santuário No Nepal E em Nova York Ele não consegue Mas ele ataca Nova York várias vezes Quando ele vê Que o Doutor Estranho Tá protegendo Nova York Ele vai pra Hong Kong Quando ele chega em Hong Kong O Hong já tá lá Inclusive o Hong tá morto Tá O Caecilius Mata o Hong O que que acontece O Doutor Estranho Nos seus treinamentos No Nepal Ele pega o olho O olho de Jagamoto Que é uma pedra Assim do infinito É a pedra verde É a pedra da alma E tá lá E o que que acontece O que que o olho de Jagamoto faz Ele consegue reinstituir Ou levar ao fim Tipo ele mexe com o tempo Ele descobre isso Com uma maçã Tipo ele faz assim A maçã é comida por inteiro Ele faz assim A maçã volta A sua origem Ele inclusive Ele é repreendido Pelo Hong Pelo morto Dizendo Não faz isso Você pode ficar preso Você pode ficar no loop do tempo Ele chega no Caecilius Quando eles chegam a brigar Rola uma briga Ele começa a voltar no tempo Tá Ele começa a voltar no tempo A gente vê que o Wong O que ele faz Ele chega no Mordador Que é um poderosíssimo Não tinha como destruir ele Não tinha força Ele é um Isso eu achei muito legal Porque no filme do Guardian das Galáxias Um dos vilões é aquele É um planeta que come planetas Que vai ser personificado E eles falam Se a gente quisesse fazer um planeta Comendor de planetas Nós faríamos O que que rola O Doutor Estranho Ele vai até lá O Dormamun E faz o loop Então o que que acontece Ele chega Quero negociar com você E o Dormamun mata ele E isso acontece A segunda A terceira Até que o Dormamun Entende que ele tá preso Mas preso sim No loop do tempo E o que que rola Nesse loop do tempo O Doutor Estranho Morre vários Mas vários Todo tipo de morte Chega a ser cômico Chega a ser alguns momentos Engraçados Até o Dormamun Não aguenta E pergunta o que O que o Doutor Estranho quer Ele diz Eu quero que você Não destrua o meu mundo E leve Os seus capangas Leve os seus Alacaios Que é o Caecilius E a gangue dele De alguns Que ainda estavam vivos O acordo rola Fica tudo certinho Ele leva Inclusive O Caecilius vai E ele consegue Restaurar toda a Hong Kong Com o olho de Agamotto Que é Mais uma vez eu digo É sim Uma pedra do infinito E ele coloca de volta Lá no templo do Nepal Dando entender o que Que em algum momento Thanos vai pegar todas Mas todas as pedras Do infinito Eu disse pra você Como ele se revela Pra Cristine Que era pra ser O par romântico dele Mas não vai ser Ele vai viver isolado Vai viver sozinho Lá na sua torre De Nova York E não vai rolar Estou falando tão rápido Será que vocês estão Entendendo o que eu estou dizendo Que é muita informação Pra pouco tempo Eu quero me segurar aqui E eu não quero Gastar muito tempo com vocês A Cristine Ela descobre Que o Doutor Estranho Tem poderes Quando ele chega Até Nova York Através desse portal E ele briga Com o Caecilius Ele consegue prender Como eu disse Mas um dos lacares Do Caecilius Que é o Lucian Ele ataca O Doutor Estranho É tipo um raio Que eles fazem da magia Ataca Não pega O coração Pega muito próximo E ele consegue Abrir um portal Até o seu hospital E pede Pra doutora Fazer a operação É quando ele sai Da alma do seu corpo E quando sai Com a alma do seu corpo Ela fica espantada Mas quando ela já faz Tenta curar A anciã Ela já sabia O que estava Acontecendo Outro ponto Que eu acho muito importante Tem vários spoilers O filme tem muitos spoilers Mas os mais interessantes São esses que eu disse Sobre a morte do anciã Sobre os dois vilões Sobre essa virada do gordo Como a Cristina sabe E é claro O outro Eu falei que eram duas cenas pós-scretas A primeira inclusive É o Doutor Estranho Conversando com o Thor E dizendo assim O que você está fazendo aqui em Nova York Você ainda trouxe o Loki Aqui para Nova York É quando o Thor diz Que está à procura do pai dele Dando a entender Que Doutor Estranho Vai estar em Thor Hagnarok Será que em Thor Hagnarok Nós vamos ter Doutor Estranho Thor Loki E ainda vai ter Odin E tem o Hulk Porque vai ter O planeta Hulk Como eu disse Tem mais spoilers Tem mas eu acho Esses os mais importantes A morte Os vilões A virada do mordo Quem fala para o Doutor Estranho Para ir até o Nepal Tem mais spoilers Que eu esqueci Que você acha muito importante Eu não falei aqui Não tem problema Comenta aqui no vídeo Curta o vídeo Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Vai assistir a crítica sem spoilers Que está bem legal também Um grande abraço E até o próximo vídeo Galera